Pô, esse lance dos Skrulls disfarçados, já dá pra gerar uma teoria, mesmo que não tenha super-heróis, do Agente Ross. Há quanto tempo ele é um Skrull disfarçado? Sim. Será que ele é um Skrull disfarçado desde Pantera Negra 2? Exato, ele aparece em Wakanda Forever, né? Porque em Pantera Negra 2, ele era casado com a Sofia Alegre de Fontaine. E aí eles brincam, pô, nós somos casados. E ela é diretora da CIA. E aí, pô, por que ele separou da diretora da CIA? Se ele era um Skrull, né? Tem essa questão, mas... E aí você pensa, pô, será que ele se aproximou da diretora da CIA? Ou sei lá, será que ela é um Skrull também? E aí eles estavam casados, que era uma missão que dois Skrulls estavam fazendo juntos. Dá pra teorizar pra caramba esse tipo de coisa. Às vezes ele ficou casado só até onde ele precisava. Na missão deles, exatamente. E faz sentido porque eles estão envolvidos numa trama muito política ali dentro do SEMI, né? Porque eles estavam numa missão do governo dos Estados Unidos pra conseguir vibranium. Porque eles queriam ter poder de fogo ao redor do mundo. E com isso em mente, faz todo sentido tudo que o agente Ross fez em Pantera Negra 2. Porque não faz sentido se pensar que ele, como um agente dos Estados Unidos, ter traído os Estados Unidos pra fazer tudo que ele fez por Wakanda. Por mais que ele tenha uma dívida com Wakanda, ele ficou traindo o país dele pra passar informação pra Wakanda o tempo todo. Traindo os superiores dele. Mas se ele fosse um Skrull infiltrado ali, em comumio com a Sofia Alegre de Fontaine, secretamente, que também poderia ser um Skrull, ele estaria ali fazendo aquilo tudo. Por Wakanda, na verdade, pra ganhar a confiança de Wakanda. Ganhar um acesso a Wakanda, que os Skrulls talvez não tivessem até então. Seria por interesse, né? E aí é a maior tecnologia na Terra, né? O maior poder é o vibranium, que é o elemento mais versátil, as maiores armas e tudo mais. Sim. Então ele ter a ajuda de Wakanda, digamos assim, seria muito válido. E outra, os Estados Unidos seriam um dos piores pra impedir um ataque Skrull, né? Seria uma das maiores potências. Então enfraquecer os Estados Unidos também é uma estratégia muito válida pra eles. E de certa forma, tipo, se a Sofia fosse um Skrull, os Skrulls já teriam os Estados Unidos na mão. Eles precisariam ter Wakanda na mão. E aí o Ross precisaria de uma entrada. Com isso em mente, se ele fosse Skrull em Pantera Negra 2, será que ele teria sido antes? Será que ele era Skrull em Pantera Negra 1? Verdade. Vem lá de trás. Será que ele era Skrull em Capitão América Guerra Civil? Por que em Guerra Civil? Se tiver Skrull ali, ia ser um bom gancho. Só que lá em Pantera Negra, quando tem momentos que ele fica à beira da morte, né? Sim. Ele não voltaria de forma normal? Porra, bem colocado. Porque a tecnologia ali salva ele. Quando eles colocam aquela bolhazinha na coluna dele, tanto é que o T'Challa só leva ele pra Wakanda, porque senão ele morreria. Sim. Não teria medicina suficiente pra salvar ele. Então ali eu acho que ele voltaria pra forma Skrull normal. Porque a gente vê, né? Porque quando o Talos luta com o outro Skrull lá e o Nick Fury atira nele, ele morre. E demora um tempo pra ele voltar a ser Skrull. Demora tipo uma coisa de alguns segundos. Mas ele já tá morto. Talvez só volte mesmo depois de morto e não morto inconsciente. Pô, nos quadrinhos a Electra morre depois de um tempinho que a gente vai descobrir que ela era um Skrull. É, então... A própria Sofia Alegre de Fontaine era um Skrull nos quadrinhos. Ah, então ela é no semi também, certeza. É, porque faz total sentido, pelo que a gente tá falando aqui. O ex-marido dela e o cara que conversa com ela no filme todo era, né? Então ela é também. Os Thunderbolts vai ser tudo Skrull. E em Guerra Civil também tem todo... O Ross apareceu no momento em que os heróis entraram em conflito. E teve toda aquela trama do Zemo manipulando e tal. Se ele fosse um Skrull ali, ele poderia estar secretamente ajudando aquele conflito pra acontecer. Pra derrubar os Vingadores. Que é o maior poder de fogo da Terra que poderia salvar uma explosão nuclear que acabaria com o planeta. Tanto é que os Vingadores acabaram, né? Será que os Skrulls ajudaram o Thanos a chegar na Terra? Aí, pô... Pô, aí é um salto. É, mas seria... Ah, não seria bom, não. Não estraga o Guerra Infinita. Deixa eu lá. Porque senão eles ajudaram a dizimar a metade da raça deles. Mas, pô, esses pensamentos eu acho que são interessantes. Do tipo, pô, essa invasão tá acontecendo há muito mais tempo do que imaginado, né? E o Ross não é esse personagem tão querido, assim. Sim, realmente. Eles seriam um dos bons candidatos que já é de ser um Skrull pra realmente ser, tipo, o traidor de tudo, né? E ser o manipulador e o que induziu. E ganharia um baita destaque também, né? Elevaria o nível do personagem a níveis extremos. Uma importância pra ele. Tanta relevância, sim. Ah, mas, sei lá, eu gostaria muito de ver versões falsas dos Vingadores, sabe? Tipo assim, aparece um cara lá falando que é o Steve Rogers. Ah, como assim? O Steve Rogers voltou da lua? É, pô, voltei e tal. Voltou da lua, pô. É, sei lá. Ele fala, pô, voltei. Só pra causar uma discórdia, sabe? Eu acho seria interessante. Eu queria muito ver. Caramba. Não sei se vai acontecer. Toda a série da... Quase todas as séries da Marvel tiveram episódios de participação especial, né? Um episódio que teve um destaque, Mulher Hulk teve o Demolidor. Miss Marvel, não lembro o que que teve. Miss Marvel, tem a Capitã Marvel no fim só, né? É verdade. Quando a Vision tem lá o Pietro, né? É, essa foi uma merda. Tá, mas, pô, só de participação. Essa aí eu não quero falar sobre ela. O Loki teve alguma? Loki, Loki... Ah, tem o Loki, né? Tem o Crocodilo Loki. Tem o Crocodilo Loki, verdade. Tem o próprio Jonathan Major, se a gente for puxar. Ah, verdade. Talvez. É, o Ken. Talvez. E se o Ken for um Skrull? E aí já fala que ele é ruim. Mas tem Skrull. É verdade, tem o Skrull Kang. É. Aparece lá no final. Sabe que a gente pode vir aparecer? O quê? O Skrull Kang? O Skrull Kang? Gente, eu não acho que era um Skrull aquele. Pô, era sim, cara. Não, mas pode salvar, cara. Não, não. Não, mas eu não sei pra que fosse. Era nítido. Pior, viado. Sei lá. Estranho. Sabe uma coisa que eu fiquei pensativo, assim, assistindo a série? Que, tipo assim, pô, tô conversando com você, eu acho que você é o Skrull. Eu vou sair na porrada com você. E se você não for o Skrull? Isso aí é só, né? Porque a gente, um maluco enforcando o outro. Falei, mano, já pensou? Ele não é o Skrull. Ele é o que? Ele matou ele enforcado, assim. E aí faz a outra pessoa pensar que você é o Skrull. Você é o Skrull. Exatamente. Cara, você é o Skrull. Não, você. Aí a gente se mata e ninguém é. É, porque tem essa, né? O Skrull fica tanto tempo transformado que eu sou a pessoa. É, então, nos quadrinhos tem isso também que eu quero ver se vai ter algo muito mais próximo disso na série. Que é o Skrull realmente achar que ele não é o Skrull. Que ele é aquela pessoa que ele se tornou. E vendo aquele negócio das memórias, faz sentido se a pessoa fica muito tempo naquilo ou se, sei lá, mente tanto que é mentira ouvindo uma verdade e acaba se perdendo. E seria interessante ver. Mas seria de forma paralela ao enredo da série, né? Mas eu gostaria de ver. Seria uma das coisas que eu... Seria alguns reflexos dessa tecnologia que eles desenvolveram pra absorver a personalidade também, né? É tipo assim, imagina você agora descobrir que você é o Skrull e você perceber que a sua vida, na verdade, foi uma mentira o tempo todo. Você tava vivendo a vida de outra pessoa. De outra pessoa. Imagina a decepção, tipo, na sua vida de pensar... E ainda é uma vida merda, né? É. Pô, se fosse a vida do Elon Musk, beleza. Milionário. É. Então, tipo assim, tudo na sua vida teria sido uma mentira, porque você não era aquilo. Então seria legal ver, daria um toque de um drama pra você. É um lado bem filosófico, né? Exato. E até, pô, faria as pessoas pensarem. Eu acho que iria engrandecer a série mesmo. Seria legal. Pô, já tá me parecendo que a série vai ser curta demais, né? Seis episódios é pouco já. É muito pouco pra explorar tudo isso. Mas não é seis episódios de uma hora cada? Mais ou menos? É, mais ou menos uma hora. Mas é a mesma pegada de Cavaleiro da Lua, das outras séries, né? É, a She-Hulk foram nove ou foram oito, né? Mas eram mais curtinhos os episódios. Tipo, a pegada de WandaVision também, né? Mas essas outras séries que tinham os episódios mais longos foram todas seis episódios. E tiveram um problema assimilado. Tipo, os episódios às vezes se desenrolavam um pouco lento e chegavam no final. É verdade. O desenvolvimento realmente era estranho. É, esse é um problema das séries da Marvel, por causa.